E a gente viu, né, Jussara e Duran, que você até destacou, foram três reações seguidas, né, manifestações públicas seguidas de Guilherme Derriti, cada vez mais calibrando o discurso, se aproximando mais da linha adotada pelo governador Tarcísio de Freitas de condenar o mal policial, né, e separar, tentar separar ali o joio do trigo, que de fato é por aí mesmo. Agora, Jussara Soares, a gente, eu queria repercutir contigo os desafios, né, da segurança pública que pressionam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque a gente sabe que ele, a reeleição dele como governador em São Paulo é tida quase como que garantida no Estado, pelo menos a preço de hoje, mas ele também é um nome cotado pela direita em caso de manutenção da ineligibilidade de Jair Bolsonaro para disputar o Planalto em 2026. Qual é, então, o tamanho do desafio, Jussara? Boa tarde. Boa tarde, Débora, Pedro, bom ter aqui você com a gente hoje, boa tarde a todos que estão aqui conosco. Olha, as imagens, elas são estarecedoras, as imagens do policial atirando um homem de uma ponte são estarecedoras. A gente tenta buscar classificação para isso e realmente não consegue sair disso, né? É lamentável, é pouco pelo que a gente viu. E, claro, veio a reação do governador de São Paulo, do secretário de Segurança Pública, apesar com essas notas que são bastante duras, indicam ser duras, é preciso mais. O desafio de Segurança Pública é o maior do governo de Tarcísio de Freitas. A gente precisa lembrar, vou voltar lá para trás um pouquinho, mas só para a gente se concentrar, nesse último mês a gente teve o caso do homem, delator possivelmente do PCC, que foi morto, assassinado no aeroporto de Guarulhos. Tem esse caso. A gente tem um caso do menino Rian, de 4 anos, que foi atingido por tiros em Santos. A gente tem o caso do estudante de medicina baleado na Vila Mariana. A gente teve esses outros dois casos que acabamos de mostrar aqui. Então, isso são casos recentes que o governador de São Paulo tem enfrentado. Então, a Segurança Pública é uma fragilidade, assim, da sua gestão, mas é preciso ir além. Quanto mais, o quanto vai ser preciso avançar sobre isso, condenar os maus policiais é dever, é obrigação. Agora, o que é preciso para evitar que novos casos assim aconteçam? Essa é a questão agora. É preciso mais. Afastaram 13 policiais, mas eles são suficientes para evitar que esse tipo de situação que a gente tem mencionado aqui se repita, que na próxima semana a gente volte a contar um caso semelhante? Então, essa é a fragilidade da gestão de Tarcísio de Freitas. E é importante a gente lembrar também o quanto essa pauta da Segurança Pública, ela cerca o governador desde a época da campanha. Por exemplo, o posicionamento em relação ao uso das câmaras de segurança e tudo o que foi feito, o uso de câmaras corporais por policiais militares. A gente lembra que ele foi feito uma nova licitação para colocar câmaras que dessem ao policial a possibilidade de ligar ou desligar o equipamento. Então, isso também é uma crítica que vem sendo feita há muito tempo ao governador Tarcísio de Freitas e ao seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Então, são casos que a gente vem acompanhando. A gente viu aqui também o governador de São Paulo e o seu secretário de Segurança Pública também costumam se colocar de modo de oposição a algumas medidas também adotadas pelo governo federal de Segurança Pública. Em relação à PEC de Segurança Pública também tem uma contrariedade. Então, a gente pensando para 2026, trazendo para a política, esse é um fato que acaba pressionando, sim, Tarcísio de Freitas, que é visto como nome para ser um candidato ao Palácio do Planalto em 2026. O nome da direita, o nome que possa levar ali à bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe o quanto essa questão da segurança pública também fala, dialoga com a direita. Então, agora é a hora do governador de São Paulo também mostrar quais outras medidas ele vai tomar, porque além das notas de repúdio, além do afastamento desses 13 policiais, o que vai mudar na cadeia de comando? Então, a gente abre a edição aqui do 360 fazendo esses questionamentos, porque aí é que vem a mudança. A gente sabe, o Pedro Duran foi muito feliz nessa observação, sabe o quanto Guilherme Derrite é um homem forte dentro do governo de São Paulo hoje em dia. Inclusive, ele é citado não apenas como um possível candidato ao Senado, mas muita gente até fala, olha, de repente, ele lá no futuro pode ser um nome que para entrar na linha de sucessão de Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo. Então, isso é uma pressão, sim, para o governo de São Paulo e aí a gente fica aguardando as próximas medidas do governador Tarcísio de Freitas. E aí Vamos lá.